Ah, mamãe, cadê? Não joguei ainda. Aqui, ó. Vem. Ai, eu não joguei ainda. Essa burra. Tais, mamãe. Tais, mamãe. Ai, que vocalia. Ai, menina, jogo. Ai, menina, jogo. Tais, mamãe. Eita, nossa. Eca. Eca. Ai, caramba. Tais, mamãe. Tais, mamãe. Tais, mamãe. Ai, que vocalia. Solta. 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 Olha lá. Pega, 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 pega. Vem. Tais, mamãe. Tais, ai, caramba. Tais, mamãe. Tais, mamãe. Ai, tais, mamãe. Ai, caramba. Dá o sinelo. Dá o sinelo. Dá o sinelo, mamãe. Dá o sinelo. Dá o sinelo. Dá o sinelo. Dá o sinelo, mamãe. Dá o sinelo. Solta. 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 o cenelo solta o cenelo solta o cenelo solta o cenelo solta o cenelo menina solta enganchando o dentinho solta vai pegar vai pegar pega pega tá isso para a mãe tá isso para a mãe tá isso para a mãe e tá não caiu tá isso para a mãe Ai, mamãe, ai, mamãe, solta o genelo, solta, 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 solta o genelo, 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 solta, solta o genelo. Cinelo, solta, 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 solta. Solta, cinelo. Cinelo. Opa! Eita! 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 Eita!